A gente está aqui no mato Eu estou aqui para te ouvir A gente está correndo E vai estar aqui no mato A gente está, olha lá, a gente está em quase últimos Mas a gente está chegando Correndo A gente consegue Vou gravar, pai Estou te gravando, pai E gente As pedras As pedras Enormes Eu passei um cremezinho aqui Um pescoço porque me dói As árvores Enormes Uma pequenininha Lá está lá em uma prova Ela está caindo Ela está aqui do lado Está tudo certo Aí A gente vai aqui Mais um Beatriz para as meninas Se inscreva no canal Para gostei Mas ainda A gente ainda não vai acabar o vídeo Três quilômetros Ainda não vai acabar o vídeo Porque a gente Está dentro Olha lá Tem um monte de bicho aqui Que chama de pedrinha Três geladeiras Três geladeiras Vamos lá E aqui temos números Deixa eu mostrar o teu número Esse é o número da Beatriz Vamos lá Senão a gente descarrega Vamos lá Já estou sentindo Tchau Tchau